Salve galera, meu nome é Itra do canal Zé Priquita E hoje vamos falar sobre Velozes e Furiosos 9 Onde Vin Diesel explica porque trouxe Han de volta Para quem não sabe e tá por fora Han é o personagem de Kang, introduzido pelo terceiro longa O famoso Desafio em Tóquio Onde nós assistimos o filme e já saímos com uma vontade de comer De sair e fazer um drift pra cidade, né? É só assistir Velozes e Furiosos e Desafio em Tóquio e já bate essas vontades, hein maluca? Mas a gente acaba ficando só na vontade mesmo Só que nesse mesmo filme, Han morre Em uma colisão enquanto estava sendo perseguido Ao fim do sexto filme, a linha do tempo do filme se reestabelece E é revelado que a morte de Han não teria sido acidental E sim uma obra de Drea... Drea... Ai meu Deus Dequard... Dequard Chan E sim uma obra de Dequard Chan Personagem de Jarson... Ah, vem maria o nome desses caras difíceis, mano Personagem de Jarson Stuart Chan Estatam... Estatam! Ah, agora eu entendi! Personagem de Jarson Estatam O trailer de Velozes e Furiosos 9 pegou os frãs de surpresa ao mostrar a retornada de Han Que muitos acreditavam ter morrido no terceiro filme da franquia Vin Diesel, que vive o protagonista Don Toretto Explicou porque o personagem está de volta Mas vou falar uma coisa aqui pra vocês Quando eu fiquei sabendo que o Han estava de volta Eu já fiquei tipo assim Ai, que delícia! É uma surpresa pra todo mundo Vai falar que você já sabia? Tá de sacanagem Mas continuando Em entrevista para o entretenimento e o Erkley Diesel disse que trouxe Han de volta para a franquia por ser um personagem importante E por conta da temática da família Muito presente em Velozes e Furiosos Mas é lógico que Han é importante O cara é japonês, coreano, chilês, chinês, sei lá quem que ele é Ele é um desses daí, ele tem o oi puxadinho Mas quando o cara é assim... Ou sabe fazer drift, ou sabe lutar karatê Ou fazer pastel na feira, né? Por isso os cara é foda, mano Mas as palavras de Vin Diesel foram assim Han é um personagem importante para essa franquia Se você se lembrar Ele é meio responsável pelos anos de Don Toretto no exterior Fez alguns trabalhos com ele no México Ele é o único que sabe onde Don está e de várias maneiras Foi uma ponte para Don retornar em desafio em Tóquio Realmente isso indica que Don é importante Mas ele fechou a entrevista falando isso Então, tem algo bem especial e magnético no Han Quando vocês virem o filme, vão sentir Mas eu acredito, no fundo, que esse é outro testamento Que não deve virar as costas para a família Não desistir da sua família Sem entregar o roteiro de Velozes e Furiosos 9 Esse é o tema Não desista de sua família Completou o ator falando essas palavras Linda, nossa, gostei, linda Sou fã desse cara Agora só não resta descobrir como que Han sobreviveu Ao seu acidente e desafio em Tóquio Resposta seria só com a estreia de Velozes e Furiosos 9 no cinema Que, por sinal, eu quero assistir E o Topo não quer dar dinheiro pra nós Tem como comprar ingresso pra assistir o filme Mano, falaram que esse filme vai ter cenas até no espaço Eu não sei se é verdade Mas se for verdade, isso vai ser uma loucura Só falta os caras querem fazer drift no espaço Olha as ideias Esse cara é louco, me é meijão Está ansioso para o filme? E eu não vejo a hora de lançar logo Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui mesmo Só vim trazer essas notícias magníficas, maravilhosas, espetaculares pra vocês Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Tô tentando é trazer uns três vídeos por semana E a cada dois dias eu tô tentando postar um vídeo Eu tô fazendo o máximo pra dar certo Vocês não têm noção Por isso é muito importante Agora de coração que você deixe seu like Se inscreva no canal Deixe um comentário do que você gostou do vídeo O que você acha que poderia melhorar Porque isso é importante Ajuda, entendeu? Então ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo Porque nós queremos ficar famoso e rico logo Tá ligado? Comprar um Nissan GTR Muito obrigado novamente Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau